Desde que virei rei, essas hienas choram de medo Pode pá que se pá, eu te entendo Liga TV enquanto tudo te aliena É isso mesmo, queima incenso pra ver Se o cheiro de morte vai embora, ok? Vai começar a batalha! Se você entrou nessa cultura, com meu homem essa cultura Grita hippie, rap, hippie, rap Se você entrou nessa cultura, com meu homem essa cultura Grita hippie, rap, hippie, rap É pato, pato, pato Primeira parte, pato, dois, dois Suave, suave, suave Aê, bro, eu te traçalho Se é o Drômei, hoje você vai passar a sede igual um Drômedalho Pega a visão porque você era um magia Agora eu provo que essa galinha hoje vira canja Moleque, você é pra pão, cara de tchuzão Por isso que eu te quero, mano Agora eu tô saltonal Mas que se foda, vamo rimar bem E provar pra plateia que as pães de line aqui convém Só pra constar, cara de tchuzão Porque enquanto a rap eu venho para te ensinar E você fica perdido Porque nessa cena você não consegue passar um papo Que é lírico, é Drômedro, medário, parente da liama Tu tem várias mina, mas nenhuma delas liama Então fica tranquilo, eu sei, eu quero dizer Você tenta fazer rap, mas só fala Pima clichê Nenhuma me ama, nenhuma me ama Que se foda, vô, porque eu levo elas pra cama Ô cara, não entendo nada Por isso que eu te quero, tudo é te abraço Porque você não tem levada Não tem levada, nem aliado Você não leva nenhuma pra cama Pois você tava muito chapado Era sua brisa E passou, acordou Depois viu que nada constou Eu levo a mina pra cama assim Você tá ligado, você não age Então eu vou causar seu fim Você leva pra King Star Agora você é o indecente Tipo você mexe e a mina não sente Olha só, mas passa-se o fogo Zé Polvinho que fica vigiando a foda dos outros Eu não vigia foda de ninguém, meu truta Olha as ideias que cê vem mandar aqui nessa disputa Eu não vigio sua foda aqui nessa disputa Cê que olha os cara transar olhando pela queixadura Na moral, na moral, contraditório Só diz a rima, seu falatório Sem disciplina Sabe por que tu não manja que é rima Zé Polvinho vai pra casa, liga o SBT Caso de Família Dois pontos, rapaziada Barulho pra batalha Quem curtiu as rimas do CJ, barulho Barulho pra cima do Dromé Só pra confirmar, barulho pra cima do CJ Dromé Vou matar o CJ Vou matar o CJ Vou matar o CJ Ei, 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 ei Beat de TV, parceiro, cê sabe que na cena Tu é mais sequelado Vai lá, liga a TV, SBT Porque você é um alienado Sabe por que, parceiro? Percebi que cê não manda do rap Alienado, só TV Por isso que ele votou 17 Mano, deixa eu te falar Parceiro, cê sabe que você não sabe enquadrar Por isso que agora Hip Hop eu sei que eu vim pra explicar Ei, 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 ei Cê falou de casos de família Cala sua boca que eu te corto que nem um alicate Cê é que nem aquele maruxabão Cê cai lá e fazendo espacate Pega a visão, cê é um fracão Que nessa leibada agora eu te quebro Olha o cuzê, cê é um cuzão Por isso que agora só vejo o ego Mano, olhando aqui você Eu rimo pra cacete Vê se esse cara não parece um Magneto sem capacete Para de graça, parceiro Cê sabe que eu represento a cultura Para, não preocupo no programa de TV Faço que isso ali na rua Então, chego pra te dizer Você falou de Magneto, parceiro na rima Você não é MC Flex, fica se mudando Tu é mística Só fala de SBT, 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 SBT Cê só fala de SBT Cala sua boca meu tru Que eu vou te quebrar na batalha Cê sabe que agora cê tomou no cu Só fala de SBT Tá ligado? Agora já me acompanha Na infância cê gastava tudo o dinheiro Ligando lá pro Bom Dia, companhia Bacilão Não gastava dinheiro Não tinha mãe, pai Fui pra rua pegar papelão Porque parceiro Cê não entendeu Qual era a visão De cria Tive que pegar papelão Porque senão Passava fome dia após dia Cê achar isso bonito Você já inflama Cê pega papelão O mendigo chega pra dormir Caralho, cadê minha cama? Caralho 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 Terceiro! 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 Batalha JNC, batalha JNC, roubaram o papelão e o medigo tá sem dormir Batalha JNC, batalha JNC, roubaram o papelão e o medigo tá sem dormir Terceiro! 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 Ei! 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 Dispensa o corote que eu falo a verdade Vou falar e o medigo vamos pra roda fazer freestyle Pra ver se sua vida vai mudar Não sei se vai se ele atender Eu sei que dinheiro vai constar Sem falar isso da hora, sem falar isso Quando eu vou te quebrando eu vou te saber que agora eu já tenho um compromisso Ele não vai querer vir, eu tenho certeza Por isso que agora eu sou nega Eu falo e aí é medigo, vamo ali tipo algum bagulho na adega Rodbal, mas sem desmerecer Mas ele vim fazer freestyle e chapado Manda mais do que você Porque você fala nada com nada Você tenta, não concede Mandar uma boa improvisada Pega o corote, pega o corote Constrói o castelo Pega o corote, pega o corote Você nunca tá pronto pro duelo Pega a visão, você pra cá Tá ligado que você é um frago Eu prefiro mil vezes Eu rimado do que é um corote de morango Barulho pra batalha! A batalha foi foda, merece mais Barulho pra batalha! Ooooo! Ooooo! Obrórdia de rima Quem curtiu as irmãs do Drome? Ooooo! Quem curtiu as irmãs do CJ? Ooooo! Quem curtiu as irmãs do CJ? Ooooo! A de barulho pro Drome aí família! Ooooo! Ooooo! E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Tente machucar ou explodir Seu lado me torna um bralho Ooooo! Ooooo!